Fala galerinha, beleza? Eu sou o Fabrício Pico e estou começando a tirar mais um vídeo para o meu canal Curtindo Farmácia. Galerinha, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo rápido para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, se inscreve no canal, deixe o like se gostou, se não gostou deixe o dislike também, deixe nos comentários o que vocês querem que a gente traga para vocês, para estar melhorando, para o que vocês querem às vezes saber também, que a gente trabalha na farmácia, então tem bastante coisa que a gente possa estar trazendo para vocês, certo? Hoje eu vou trazer um vídeozinho aqui bem rápido, mas é sobre um produto que é aqueles florais, florais de barco, certo gente? O pessoal tem muitas dúvidas de como tomá-lo, certo? Eu vou estar explicando aqui como tomar ele e ele é um acompanhamento de que as pessoas, tipo, um up para melhorar mais a depressão, insônia, então são umas essências aí, umas essências que foram criadas aí bem top mesmo, que até tem uma terapia importada, que estão ajudando muito na recuperação do pessoal ali, tanto em redução de peso, tanto em estresse, cansaço físico, TPM. Vou mostrar aqui para vocês, se você quer, está vendo? Eles têm uma falta de tolerância, falta de memória, então o pessoal está usando muito, desde a década de 80 o pessoal começou a usar isso daqui, matéria-prima importada, um produto muito bom que o pessoal está utilizando, então tem para tudo, se você começar a ler, você vai falar, nossa, eu preciso de um de cada, certo? Mas, então, o que o pessoal às vezes tem muita dúvida, como é que toma ele, certo? Então, como é que você pode estar tomando? Ou você pode misturar na água, ou direto na boca. Eu aconselho direto na boca, embaixo da língua, sublingual. Por quê? Porque onde a gente tem uma concentração maior de veias, o efeito vai ser o mesmo, vai ser mais rápido, tá? Então, você pode estar tomando até três vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, quatro gotinhas embaixo da língua, certo, gente? Isso aí foi mais um videozinho para vocês, curto, mas espero que agregue conhecimento. Valeu! Obrigado!